Então, a senhora que é psicóloga, minha mãe disse que era pra eu te contar tudo. Ela disse também que era pra eu falar sobre o meu pai. Ela falou que eu ia me sentir bem melhor. Enfim, tomara, né? Porque... Porque eu tô com muita saudade dele. Mas antes... Mas antes não era assim. No início, eu nem ligava pra ele. Antes era ele que sempre vinha, eu ligava pra mim. Eu não me lembro direito, doutora. Mas quando eu ia na casa dele... Quando eu ia na casa dele, era porque minha mãe me levava pra lá. Mas eu não gostava, não. Porque... Porque toda vez que a gente voltava pra casa... Ela se trancava no banheiro pra chorar escondida. Eu... Eu... Eu não falei pra ela, claro. Mas eu... Eu passei a não querer mais pra casa do meu pai. Pra quê? Pra quê? Pra bebê mais chorar? Eu detesto bebê mais chorando. Aí... Aí depois de um tempo... Pra ele possam me visitar lá em casa. Aí... Foi mais divertido, sabe? Foi mais alegre. Porque... Toda... Toda vez que eu ia pra lá... Ele tinha alguma novidade pra me contar. Segredo... Uma mágica qualquer. E já era o bastante. Aí eu passei a ficar esperando todo fim de semana chegar pra gente sair junto. É... Mas... É que... Mas agora... Mas agora ele morreu! Minha mãe... Minha mãe disse... Disse que ele tava... Muito doente. Foi melhor assim. Doutora... Como é que... Como... Como... Como é que a gente faz pra... Pra... Pra se acostumar com alguém? Cara... Seis...